Vai ter restauração. Eu sei que tem tempos na nossa vida que nós estamos completamente despedaçados, não é verdade? Por situações que nos causam, por acontecimentos que nos sobrevêm, não é desse jeito? E nós estamos achando que vamos ficar quebrados. Porém, Deus te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer, ei, você não ficará em pedaços, porque eu vou restaurar. E a nova versão que está surgindo de você aí vai espantar muita gente, porque Deus manda dizer que Ele está te refazendo pra uma nova história te entregar. Você crê, toma posse, recebe? Entende que essa palavra é pra tua vida, confirma e declara, essa palavra é pra mim. Essa palavra é pra mim. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo aqui que bem sabem o que é passar por situações que nunca imaginou antes. Bem sabem o que é estar, sabe? Dentro de um cenário onde as coisas se desfazem diante dos teus olhos. Eu não sei o que acabou aí. Eu não sei qual porta que fechou. Eu não sei qual foi a rejeição que você sofreu ou qual foi a frustração que você passou. Eu não sei, eu não sei o que te causaram, mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus está te reconstruindo. Deus manda dizer que está reconstruindo a tua vida. Deus está fazendo tudo novo aí do outro lado. Ele está pegando os pedaços, sabe? Daquele jeito que só Ele sabe fazer. Ele está fazendo tudo novo de novo e Deus manda dizer que uma nova versão pra tua vida, de você mesmo, Ele tem preparado. Querido, é tremendo. Se você for olhar a pessoa que você era há um ano atrás, você vai encontrar muitas diferenças. Se você pegar quem você era há cinco anos atrás, há dez anos, quinze, não sei, quanto mais longe você estiver, você verá o quanto Deus tem te moldado pra chegar até aqui. E Deus manda dizer assim, ó, quando o inimigo pensa que vai puxar o teu tapete pra você cair no chão e se quebrar e não mais levantar, ele não percebe que naquele momento Deus usa a situação pra te aperfeiçoar. É quando nós quebramos, sabe? De uma forma. É quando, de repente, nós nos despedaçamos por dentro. Que você olha e diz, mas Deus, eu nunca pensei em passar por isso. Eu nunca pensei em estar em um desafio como esse. Eu nunca pensei em vivenciar uma situação como essa. E é exatamente dentro dessa circunstância. É exatamente dentro deste momento que Deus resolve nos aperfeiçoar. Nos trazer uma nova versão pra viver uma nova história. E Deus trouxe você até aqui pra dizer, não acabou. Eu vou te reconstruir. A tua vida por completo restaurada será. Quem estava pensando que você viveria só em lágrimas vai ter que te ver comemorar. Quem estava pensando que você viveria um grande fracasso e não iria mais se levantar vai ter que ver você viver uma grande reviravolta. Dar a volta por cima e acumular um testemunho novo pra contar. Deus manda falar assim pra você. Ele não desistiu de você. Não. Aquilo que quebrou, Deus vai consertar. Aquilo que despedaçou, Deus vai juntar. Aquilo, ei, que porventura tenha se desfeito diante dos teus olhos, prepara o teu coração pra ver o quanto Deus vai moldar. Pra te dar vitória aí onde você está. A tua história não acabou. Declara aí nos comentários, a minha história não acabou. A minha história não acabou. Tem alguém aí do outro lado que nos últimos tempos, sabe, tem vivido os imprevistos. Situações que há poucos meses atrás você não imaginava. E de repente você chegou, sabe, no teu limite. E você estava dizendo, Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. A situação está completamente fora do meu controle. Deus manda dizer pra você, do teu controle sim, do dele não. Ei, pode estar fora do teu controle, do dele não. Deus vai usar essa situação pra te fazer dar a volta por cima. Deus vai usar essa situação onde você foi despedaçado, sabe pra quê? É pra te dar uma nova versão. Porque Deus te reconstruirá e você levantará mais forte. Você levantará mais preparado. Você levantará mais experiente. Você levantará mais fortalecido pela mão do Senhor. E Deus manda dizer pra você, quem viu até aqui onde você chegou irá se surpreender. Porque Deus manda dizer que você vai começar a avançar. Você vai começar a ir mais longe. Você vai, ei, você vai começar, sabe, a romper fronteiras. Alguém vai olhar e vai dizer assim, como que ela estava quebrada lá embaixo, sabe? Lá no fundo do poço, como que ele estava completamente despedaçado. E agora tá aí, vivendo tudo novo. Vivendo tudo novo. Deus manda dizer que vai ser surpresa. Principalmente pra quem desejou não te ver levantar de novo. Principalmente pra quem, ei, te derrubou, sabe? Puxou o tapete, fechou a porta, te prejudicou. Te colocou em situação constrangedora. Deus manda dizer que vai surpreender cada um deles. Ei, Deus mais uma vez vai mostrar que contigo o Senhor caminha neste lugar. Deus vai mostrar que a tua história tá na mão de um Deus vivo e poderoso. E que na tua história, na tua vida, na tua caminhada, jamais irá falhar. Deus fala que vai surpreender quem te desejou o pior. Porque vai ter que ver o melhor se realizar. Vai ter que ver sonhos que disseram pra você que era impossível. Coisas que até tentaram barrar e bloquear na tua vida chegar. Deus manda dizer, tem alguém até que disse assim, Quer saber? Quero ver como é que ela vai fazer agora. Porque eu não vou ajudar. Quero ver como é que ele vai fazer agora. Porque eu, eu não vou fazer nada. Eu vou até tentar atrapalhar. Só que esqueceu que tem um Deus que opera maravilha. Só que esqueceu que tem um Deus que faz milagre. Só que esqueceu que tem um Deus que age de forma, que é difícil de explicar. Deus manda dizer que mais uma vez, Deus manda falar pra você aqui nesta hora, que mais uma vez você verá o Senhor se levantando em teu favor. Te prepare. Uma nova versão sua irá se levantar. Mais forte, mais firme, mais estruturado, mais experiente, mais preparado, mais cheio de fé. Deus manda dizer que pra quem tava desejando o teu pior, ele vai surpreender, fazendo o melhor se concretizar. E você terá sim testemunho pra contar neste lugar. Você crê, toma a posse, recebe? Entende que Deus é Deus e fala contigo aí do outro lado? Então, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Glórias a Deus. Deixa eu orar juntamente com você. Deixa eu apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora. Coloca aí o teu pedido, coloca a tua petição, o teu pedido de oração, que eu quero clamar contigo nesse exato momento. Amém? Antes, deixa a curtida, compartilha a mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus? O canal de bênção vai ser você. Deixa Deus te usar. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, exaltar, bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigado. Obrigado pelo teu mover, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu agir. Pazinho, eu quero declarar e profetizar sobre esta vida que foi despedaçada, quebrada, frustrada. Tantas coisas aconteceram, meu Deus, pra que ela ficasse caída no meio do caminho. Mas o Senhor resolveu juntar os pedaços, consertar, transformar. O Senhor resolveu operar maravilhas e nada e nem ninguém impedirá. Declaro, profetizo sobre você e sobre a tua casa agora. Ei, que milagres irão chegar. Coisas extraordinárias, Deus vai realizar. E quem tava desejando o pior na tua vida vai ter que ver o melhor se realizar. Você crê, toma posse, recebe e entende. Que Deus é Deus e fala contigo, então confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Marca três pessoas pra ouvir essa mensagem de Deus com você aqui hoje, tá? Beijo grande no coração, fica na paz do Senhor Jesus, te amo em Cristo Jesus. Amém? Tchau. Obrigado.